O Salão de Xangai concentra nos próximos dias as expectativas do setor automóvel mundial. As portas já abriram para os jornalistas. Com 1.300 modelos expostos, o evento representa a forte aposta dos construtores na China, tendo em conta as dificuldades do mercado americano e o forte declínio do europeu. Frederique Benz, a presidenta da Citroën, explica. O Salão de Xangai realiza-se no maior mercado automóvel do mundo. É por isso um evento absolutamente incontornável. Na Europa, o mercado automóvel baixou 25% entre 2007 e 2012 e não vemos sinais que permitam antecipar uma melhoria. Este ano esperamos uma queda na ordem dos 5%. Na China, no ano passado, as vendas cresceram mais de 4%, superando os 19 milhões de veículos. Mas o mercado chinês desacelerou e é cada vez mais competitivo. As marcas locais estão a melhorar a qualidade, baixam os preços e desafiam os construtores estrangeiros. Na China, no ano passado, as vendas cresceram mais de 11 anos.